Moça Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça, sei que já a mão é escura Teu passado é tão forte Que pode até machucar Moça, dobre as mangas do tempo Jove teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero E me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Morrer de amor Moça Sei que já a mão é escura Teu passado é tão forte Pode até machucar Morrer de amor Dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Me enrolar Me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Me enrolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Meu iaia, meu iô 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 E nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão